É da direita pra esquerda, é da direita pra esquerda Mas eu vou a navegar, enquanto eu vou a navegar No direito do baileiro, no direito do baileiro A gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar Já vou te dar a resposta, já vou te dar a resposta A resposta que é canália, a resposta que é canália Que entrou toda no brinquinho, que entrou toda no brinquinho Olha que fui a serália, olha que fui a serália Tocador, que tocador Tocador, que tocador Olha que aguiu-se com foco Olha que aguiu-se com foco E tu dão tocar o ferrinho E pra tocar o ferrinho Toca-se bem com três toques Toca-se bem com três toques Aldora, tu tem cuidado Aldora, tu tem cuidado Aposto que esqueceste Aposto que esqueceste A tua forna não tem tamanho Ei, para um rapaz deste A tua forna não tem tamanho Ei, para um rapaz deste Bunga do Pagro Tocador, que tocador Vem do norte para a rua Vem e fogem de dané Vem e fogem de dané Vem no sol Vem à procura de emprego Vem à procura de emprego Vem que não tenho de emprego Eu não tenho de emprego Hoje é que ganha-se muito bem, hoje é que ganha-se muito bem, hoje vai batir ao inferno, vai batir ao inferno. Isso é como o mar do norte, isso é como o mar do norte, o mais lixo vai dar vair, o mais lixo vai dar vair. Eu desci a cidade, mas eu desci a cidade, e já fala com o São Paulo, e já fala com o São Paulo. A cidade é uma cidade, a cidade é uma cidade, olha que eu te te respeito, olha que eu te te respeito. Eu já fui à minha forna, eu já fui à minha forna, és um trabalho perfeito, és um trabalho perfeito. Eu sou como o garrafato, eu pego na tua mão, eu pego na tua mão. Eu sou como o garrafato, eu sou como o garrafato. Eu sou como o garrafato, enquanto mais carne mais a ferra, enquanto mais carne mais a ferra. Não posso ir à tua forna, não posso ir à tua forna, a tua safra timpucaté, a tua safra timpucaté. Não posso ir à minha forna, não posso ir à minha forna, não posso ir à minha forna, não posso ir à minha forna. Pois olha também respeito, pois olha também respeito, velhinha de câmbra de lobos, velhinha de câmbra de lobos. Eu vou à minha forna, eu vou à minha forna, eu vou à minha forna, já fui aos homens todos. Não precisa fazer gesto, não precisa fazer gesto, a querida tão fingida, a querida tão fingida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Pois olha não tenho ciúme, que já estou bem servida. Leva mais outra mulher, mais leva mais outra mulher Escorriga não é cair, escorriga não é cair Se cair é quem vai ao chão, cair é quem vai ao chão E a cair é quem vai ao chão, cair é quem vai ao chão E a cair é quem vai ao chão, cair é quem vai ao chão Se tu vais à minha porta, se tu vais à minha porta Eu te mato a seguir, eu te mato a seguir Se dá-lhe a tu tens razão, se dá-lhe a tu tens razão Concordo com o teu cantar, concordo com o teu cantar É o sino do teu conselho, é o sino do teu conselho Que amigo vai-te avisar, que amigo vai-te avisar Aquele que cai a naneira morre à tinta por não entrar Não sei como vais matar e não sei como vais matar Se é que concorda com o cabelo Se é que concorda com o cabelo Rapariga tens de força, ai para o rajão daqueles Rapariga tens de força, ai para o rajão daqueles E agora vou-te dizer, do alfino não levas nada Pois antes de o matar, mortes tu é afogada Aos derelinhas é um autrinho, aos derelinhas é um autrinho Quem cheg�m são os pernais, quem R świ os pernais Uma roda manhosa, uma roda manhosa, Tendo o pé de vida atrás, tendo o pé de vida atrás. O indivíduo não sei mais, o indivíduo não sei mais, Não sou tudo igual, não sou tudo igual. E acabado no badaio, e acabado no badaio, E eu que amalhava a luvada, e eu que amalhava a luvada. Mas eu já vejo a aldura, e já vejo a aldura, Que daqui não leva nada, e daqui não leva nada. E olha na festa, mãe, olha na festa, mãe, Vou-te dizer outra vez, eu vou-te dizer outra vez. Eu já vejo a aldura, e eu vou-te dizer outra vez. Eu já vejo a aldura, e eu vou-te dizer outra vez. Aldura, a 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 aldura, Olha assim, olha assim, olha assim, olha assim, olha assim, eu te peço se tu veres, eu te peço se tu veres. Vai pro raio que te parta, vai pro raio que te parta, se não gostas de mulheres, se não gostas de mulher. Eu cá não vou em cantigas, eu cá não vou em cantigas, nem o livro dos perigos, nem o livro dos perigos. E se fosse nas tuas cantigas, e se fosse nas tuas cantigas, de certeza não estava bem, de certeza não estava bem. É rapaz do de razão, é rapaz do de razão, pois eu penso assim também. Pois eu penso assim também Ai, eu não olho para ti Ai, eu não olho para ti Porque mulher ele já tem Porque mulher ele já tem E agora vou-te dizer E agora vou-te dizer Ai, nesta sentinela E ai, nesta sentinela Querias tu era ser Querias tu era ser Ai, uma mulher como ela Uma mulher como ela Você é que é da chuva Você é que é da chuva Além de dia de você falando Pra cantar ele me tem Pra cantar ele me tem E não agir como a gente Já não agir como a gente Quem pode jogar na casa Quem pode jogar na casa Pra cantar ele me tem Pra cantar ele me tem E já não agir como a altura E já não agir como a altura Tenho filho de ir para a França Tenho filho de ir para a França Que para a França Que para a França Que para a França Em casa tenho uma criança Em casa tenho uma criança E aí E aí